Nesse vídeo, eu vou apresentar a planilha de controle de atendimento de consultorias. Então, não deixe de se inscrever em nosso canal aqui no YouTube, Pense Excel, e também de ativar o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos com as novas planilhas prontas e templates em Power BI de nossa loja, e também de dicas de Excel e Power BI. Então, apresentando aqui a planilha, essa planilha foi desenvolvida para você controlar cada atendimento que você faz em suas consultorias, seus atendimentos de consultoria. Então, vindo aqui no menu, item 1 do menu, segmento de trabalho, aqui você vai cadastrar quais segmentos, ou seja, quais ramos de atividade que os seus clientes se enquadram. Então, por exemplo, digamos que você seja um consultor financeiro, e aí você tem lá um consultório dentário, você tem uma loja de doces, você tem clínicas veterinárias, você tem pessoas físicas ou profissionais que são vendedores, mecânicos, produtores rurais, advogados, você pode ter também açougues e casas de carnes, etc. Aqui são só exemplos, tá? Lembrando que essa planilha vai em branco, né? E você pode preencher com os segmentos de trabalho que você quiser, ok? Aqui no 2, cadastro de clientes, você vai registrar os dados de cada cliente que você atende em sua consultoria. Então, aqui você vai colocar o nome do cliente, a descrição aqui, a razão social, o próprio nome de pessoa física, o nome próprio da pessoa. Aqui você vai selecionar se é uma pessoa física ou jurídica, o tipo de pessoa. Você vai selecionar o segmento de trabalho que você cadastrou no item 1, na aba anterior, ok? O nome do contato desse cliente, quem que é o contato, se for uma empresa, qual a pessoa, e se for uma pessoa física, vai repetir o mesmo nome dela, né? Um endereço, no caso aqui, rua ou avenida. Aqui o bairro, cidade, unidade federativa, celular de contato e o e-mail, ok? Aí aqui no item 3, no menu 3, nós vamos para a página, para a aba atendimentos de consultorias. Então, nessa aba, você vai lançar cada atendimento realizado. Então, por exemplo, o primeiro atendimento aqui, foi para a clínica Dente Feliz. Então, eu vim aqui, selecionei a clínica Dente Feliz, dia 2 de janeiro de 2024, e o valor desse atendimento ficou em R$ 651, ok? Aqui do lado, você vai selecionar se esse pagamento, se esse valor já foi pago para você ou não. Bom, aqui no segundo item, na segunda linha, você vai selecionar o segundo cliente que você atendeu. No caso aqui, dia 3 de janeiro, eu atendi mais um cliente, no caso foi uma pessoa física. E aí, essa consultoria me rendeu R$ 1.859, e a pessoa ainda não me pagou, ok? Lembrando que aqui são só dados fictícios, tá? No dia 5 de janeiro, eu voltei a atender a clínica Dente Feliz, né? E aí, o valor, no caso, referente a esse atendimento, foi de R$ 2.237, e a clínica também não me pagou. E assim por diante, ok? Então, você pode atender o mesmo cliente várias vezes, beleza? E lembrando sempre de colocar a data do atendimento, o valor da consultoria e o status, se recebeu ou não. E aqui, você pode usar essa coluna para descrever uma observação sobre o atendimento, resumir aqui o atendimento, a consultoria. Então, por exemplo, digamos que eu seja um consultor financeiro. E aí, nesse dia 2 de janeiro, eu expliquei, eu desenvolvi uma ferramenta para essa clínica de gestão financeira, no caso, e ensinei a ela, ao gestor financeiro, ao responsável pela clínica, a utilizar o DRE dessa ferramenta que eu desenvolvi, né? Ou ao, sei lá, o relatório de fluxo de caixa, que seja, ok? Então, você vai descrever aqui, treinamento de utilização do DRE financeiro para clínica odontológica. Ok? E aí, você pode descrever o que você quiser, tá? Você pode digitar aqui o que você quiser. É mais uma observação mesmo do que você fez naquele atendimento, para você ter o controle disso. E aí, quando você quiser filtrar aqui um determinado cliente, você vai ver, vai ter o histórico aqui de todos os atendimentos, os valores cobrados, o que foi recebido ou não, e também as observações que você fez em cada dia, em cada atendimento. Beleza? Então, é mais para isso mesmo. Tá legal? Aqui no item 4, nós temos o relatório. Então, temos o relatório que puxa daquela base de atendimentos de consultoria. Então, você pode filtrar aqui o nome do cliente. Beleza? Você pode filtrar também o segmento de trabalho. Ó, eu quero ver só os advogados. Quero ver só os consultórios dentários. Quero ver só as escolas. Quero ver só os produtores rurais que eu atendi. E assim por diante. Beleza? Ah, eu quero ver só os atendimentos realizados em 2024. Ah, só em 2025. Beleza? Aqui em cima, ele vai mostrar, né, nesses cards, a quantidade de atendimentos realizados, total. Desse total, quantos eu recebi já o pagamento e quantos eu tenho ainda a receber, né? Aqui tem um gráfico percentual, né, mostrando que 80% dos atendimentos eu já recebi e ainda faltam 19,8%. Praticamente 20% aqui a receber, ok? Receita total, 259 mil reais. Recebi 208 mil, 690, eu tenho a receber 50 mil, ok? Valor médio por atendimento, né, por cada dia atendido aqui, 1.350 reais. Quantidade média mensal de atendimentos, 16 atendimentos por mês, beleza? Qual o valor por mês aqui? Então aqui ele me mostra o valor por mês total das consultorias. Qual a quantidade por mês? Beleza? E aqui embaixo ele me mostra a relação mesmo, o relatório de fato de atendimentos. Então, estão todos os clientes aqui, eu posso filtrar por cliente, né, como eu já mencionei. Posso filtrar por ano, posso filtrar por segmento de trabalho também, beleza? Nesse relatório. E por fim, nós temos aqui o dashboard, o item 5, que mostra aqui diversos indicadores, né, referentes, né, relativos aqui aos nossos atendimentos realizados de consultoria. Então, novamente aqui eu tenho os cards que mostram o total de atendimentos, o total de atendimentos recebidos, o total de atendimentos que eu tenho ainda valores a receber, a receita total, a receita total recebida e a receita total a receber, o valor médio por atendimento e a quantidade média mensal. São os mesmos os cards que tem aqui no relatório, beleza? Aqui eu tenho um gráfico que mostra o percentual, né, em quantidade por tipo de pessoa. Então, 42% dos meus clientes atendidos são pessoas físicas e 58% pessoas jurídicas. Aqui eu tenho a quantidade de atendimentos por segmento, por ramo de atividade do cliente. Então, ó, a maior parte são produtores rurais que eu atendi, depois profissionais de saúde, depois advogados, depois consultórios dentários, depois vendedores, depois casas de doce, depois escolas, ok? E aqui eu tenho também um ranking, né, lembrando que são top 10 os dois, tá, os dois gráficos. É um ranking de cidades. Então, ó, a maioria dos meus clientes estão em Vitória, depois em Salvador, na Bahia, depois em Campinas, depois em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, depois em São Paulo Capital, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, ok? Aqui embaixo eu tenho gráficos que mostram valores por mês e quantidade por mês, de atendimentos por mês. E, por fim, na parte de baixo, eu tenho os gráficos que mostram os rankings top 10, né, nos três gráficos. A quantidade por estado, então a maioria dos atendimentos estão em São Paulo, no Rio e no Espírito Santo, depois na Bahia e depois em Minas Gerais. A quantidade por cliente e o valor por cliente também, beleza? Aqui do lado eu tenho os filtros. Então, eu posso filtrar por tipo de pessoa, físico-jurídica, posso filtrar por segmento de trabalho, no caso, o ramo de atividade do cliente, posso filtrar por UF, né, por estado, por ano do atendimento e até por mês. Então, digamos que eu queira ver somente os atendimentos realizados em maio, beleza? E em Campinas. Então, eu vou mostrar aqui os de maio em Campinas, beleza? Rio de Janeiro, vou mostrar só no Rio de Janeiro. Tá legal? Então, eu posso aplicar vários filtros aqui. Um filtro dentro do outro. Ok, pessoal? Lembrando que cada registro que eu fizer aqui de atendimento de consultoria, eu, para refletir aqui no relatório, eu tenho que clicar, né, você tem que clicar aqui no botão atualizar em amarelo, beleza? Tanto no relatório quanto no dashboard. Tá legal? Então, qualquer alteração, inclusão ou exclusão que você faça aqui na base de consultorias, você tem que clicar aqui no botão amarelo atualizar, beleza? E lembrando que qualquer dúvida, você pode clicar aqui nesse livrinho com o íconezinho do i aqui, para você vir para a aba de instruções, onde você tem a explicação aqui de cada aba e também, né, a parte de cima aqui, a configuração das macros, se der algum problema na hora de abrir o arquivo, beleza? E aqui os dados, os meus dados de contato, que você fala diretamente comigo, que sou a pessoa que desenvolvia aí essa planilha, ok? Grande abraço e muito sucesso com essa planilha. E lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos, né, que são consultores que precisam de uma planilha como essa, para controlar seus atendimentos de consultoria. Ok, pessoal? Grande abraço e muito sucesso no negócio de vocês. Tchau, tchau.